Olá, bem-vindo a mais um Ordem do Dia. E com o país fervendo em torno do destino do governo, nós vamos discutir hoje o direito à manifestação. A gente está querendo um país melhor, reivindicando nossos direitos. Se trata de um respeito à democracia. Algumas formas de manifestação deixam a desejar. Uma delas, sempre polêmica, é a pichação. Eu acho que é vandalismo. Em certos momentos é impossível para o governante ignorar as vozes das ruas. Foi o que aconteceu em 2013, nas jornadas de junho. A capacidade da manifestação de mudar o rumo da história. É assunto para a entrevista da semana. Se ela for muito alta, entendo o que eu vou falar. Ela incomoda. E como a lei encara a greve de fome. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Ordem do Dia. Um programa produzido pela TV Cultura, em parceria com a Sessão Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. O confronto de ideias nas ruas, de forma pacífica, costuma ser visto como o auge da democracia. Poder sair e dizer o que pensa com o apoio de milhares ou até milhões de vozes, o direito à manifestação é garantido na Constituição brasileira e costuma mudar o rumo da história. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. As manifestações dos caras pintadas contra o presidente Collor ainda estão vivas na memória de Maria. A publicitária foi um dos milhares de jovens que saíram às ruas em 1992, lutando contra a corrupção. Eu me lembro que a gente foi com muita alegria para a rua, pedir uma mudança, pedir que as coisas fossem diferentes, acabar com a corrupção, porque a gente sempre ouviu que o Brasil era o país do futuro. Ao longo da história, manifestações populares tiveram o poder de alterar decisões e até derrubar governos. Em 1930, Mahatma Gandhi liderou uma marcha na Índia contra o monopólio inglês do comércio do sal. Nos anos 60, nos Estados Unidos, Martin Luther King comandou a luta pelos direitos civis. A famosa marcha em Washington reuniu milhares de pessoas contra o preconceito racial. No Brasil, em 1964, a marcha pela família reuniu 500 mil pessoas em São Paulo e cerca de um milhão no Rio contra o governo João Goulart, acusado de comunista. Pouco tempo depois, a passeata dos 100 mil, organizada pelo Movimento Estudantil, protestou contra a ditadura militar. Duas décadas depois, foi a vez dos brasileiros lutarem pela democracia. Em 1984, a campanha das diretas já reuniu milhões de pessoas em várias cidades pela aprovação das eleições diretas para presidente. A redemocratização do país representou o sinal verde para consolidar o direito à livre manifestação. E um dos principais símbolos deste direito são as ruas. Elas têm sido o palco fundamental para as cobranças da população. E também democrática. No último dia 13, por exemplo, milhões de pessoas foram às ruas em todo o país protestar contra o governo federal, o PT e o ex-presidente Lula. A gente está querendo um país melhor, reivindicando nossos direitos, que é o que o governo está tirando da nossa nação. Cansa, né? Tem uma hora que deu, não dá mais para aturar mais do que está acontecendo com o nosso país. O país precisa resgatar a cidadania, a ética cívica, moral. Cinco dias depois, milhões de pessoas tomaram as ruas novamente, desta vez em apoio à presidente Dilma Rousseff, o PT e Lula. O Lula, o Lula, o Lula, o Lula! Um ato de cidadania importantíssimo nesse momento onde a gente está vendo o país, as pessoas abraçarem o fascismo, a gente está aprendendo, está vendo de novo tudo o que aconteceu em 1964. Não se trata apenas de um governo Dilma ou de um governo petista, se trata de um respeito à democracia, se trata de um respeito à Constituição. Para o ex-ministro da Justiça, José Gregori, as manifestações são uma materialização do direito de concordar ou discordar. Uma pesquisa é sempre um papel datilografado, ao passo que uma manifestação mostra fisicamente, pelas palavras de ordem, pela conduta das pessoas na manifestação, pelo número das pessoas na manifestação, tendências que, na democracia, devem servir para os governantes se alinharem com a vontade da maioria. O direito ao protesto é garantido pela Constituição. Está no artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Todos podem se reunir em locais abertos ao público, mas há algumas regras. Uma reunião não pode frustrar outra marcada com antecedência para o mesmo local. Foi por este motivo que a polícia retirou um grupo de manifestantes contra o governo que ocupava a Avenida Paulista no dia 18, data do ato pró-governo já agendado. Os manifestantes não percam de vista que o seu direito de manifestação vai até onde começa outros direitos que existem também com garantia constitucional para que um não prejudique o outro. A intervenção da PM em manifestações tem provocado críticas. Entidades de direitos humanos cobram a regulação do uso da força policial. Também afirmam que há uma ofensiva legislativa para tentar criminalizar os manifestantes. É o caso da lei 12.850 de 2013 que define a associação criminosa. Ela tem sido usada para enquadrar participantes de protestos. Para quem vai às ruas, as manifestações têm outro sentido. Acho que a educação é tudo e é o que a gente está querendo daqui para frente. Quando a população vai para a rua para se expressar, seja para um lado ou seja para o outro, a gente tem a percepção de quem às vezes está na dúvida, de quem não tem uma opinião formada, de que há sim lados e que esses lados servem ao debate. É a Lúcia! É a Lúcia! Oé! É a Lúcia! É a Lúcia! Imagine você chegar em casa e encontrar as paredes pichadas. Os praticantes dessas pinturas baseadas em letras quase irreconhecíveis dizem que é uma forma de protesto. Outros falam em arte. O certo é que a pichação sempre causou transtornos. E está hoje no nosso Exemplo Fora da Ordem. Uma frase contra a polícia Desenhos que pedem mais amor Nos muros de São Paulo tem de tudo Mas, afinal, isso é arte ou é vandalismo? Ah, eu acho que é vandalismo. É uma arte. Eu acho que existe uma diferença entre grafite e pichação. O grafite tem uma inventividade nesse aspecto. Enquanto a pichação, não. A pichação se baseia fundamentalmente em letras, em geral, pretas ou vermelhas. O grafite, não. O grafite é alguma coisa mais expressiva, com a cor presente, outras formas. O documentário Contra a Parede, produzido e filmado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conversou com os jovens para entender a diferença entre pichação e grafite. A diferença, como todo mundo que pratica ou tem um envolvimento maior e sabe, é apenas estética, né? Tem uns que nem sabem o que é pichação, não sabem o que é grafite. Se vê o cara pintando o muro, já chama de marginal, já liga para a polícia, nem sabe se é autorizado ou não. Para a lei, a única diferença é a autorização. Pode ser grafite ou pichação. Se estiver em local público ou privado não autorizado, está errado e é crime contra o meio ambiente. O artigo 65 da lei 9.605 prevê detenção de três meses a um ano e multa. A repressão penal é muito pequena. É resolvida na chamada vara das causas de pequeno potencial ofensivo. Não leva qualquer pessoa à cadeia. Não é recolhida ou reclusa. E o poder intimidativo é muito pequeno. A impunidade pode ser a explicação para cenas tão comuns como estas. O documentário flagrou jovens pichando no alto de uma casa. A pichação que cobre os muros de casas e comércios também passa a tinta por cima da história. É quando o patrimônio público vira alvo. Nós estamos bem ao lado do Teatro Municipal de São Paulo. E essa fonte aqui padece. Já não tem água, mas tem abandono. E se a pichação for realizada em monumento histórico, arqueológico ou tombado, a pena é de seis meses a um ano de detenção, mais a multa. A pichação destrutiva deve ser punida, sim. E deve ser punida em condições bem mais graves do que esta que a lei traz. Olá, meu nome é Wesley. Eu gostaria de saber quando a polícia pode utilizar a força em questão de manifestações. A polícia pode usar a força em manifestações toda vez que a manifestação descamba de forma a cometer violência contra pessoas, contra o patrimônio público e privado. Aí ela tem a missão e a função de impedir que isso ocorra. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta o Ordem do Dia vai explicar por que não se pode cobrir o rosto em manifestações. E o protesto que fez os governantes voltarem atrás no aumento das tarifas de transporte. Um episódio recente fez os governantes se renderem às vozes das ruas. Protestos organizados em redes sociais levaram à suspensão do reajuste dos transportes em São Paulo e no Rio de Janeiro. A economia de 20 centavos se transformou em caso de sucesso. O estopim para os protestos foi o aumento de R$ 3,00 para R$ 3,20 das tarifas do transporte público em São Paulo. O tema já vinha despertando insatisfação em várias cidades desde 2012. Veja o aumento do aumento! Na capital paulista, os três primeiros protestos de junho foram marcados por confrontos entre manifestantes e policiais. No dia 13 de junho de 2013, uma quinta-feira, um novo ingrediente mudou o rumo dos acontecimentos. A repressão policial. As pessoas, quando elas estão bravas, quando elas estão raivosas, elas saem para protestar na rua por conta de uma violência que é cotidiana e estrutural, elas têm toda a razão. A polícia, que vai conter os ânimos, que vai calar essas pessoas de maneira que os governos tentaram e não conseguiram. A repercussão dos confrontos em São Paulo incendiou o país. Na segunda-feira seguinte, dia 17, 300 mil pessoas foram às ruas em pelo menos 12 cidades. As reivindicações também se ampliaram. O povo acordou! Mais saúde, melhoria na educação, emprego. Na Copa, na Copa, eu olho o gol. Eu quero o meu dinheiro, eu sou o meu citação. No dia 20, os protestos atingiram 438 cidades no Brasil e 27 no exterior. Protesta a ser partido. A Constituição garante o direito de reunião e de manifestação. Desde que essas reuniões e essas manifestações sejam, a Constituição é clara nesse sentido, sejam sem armas pacíficas e comunicadas ao poder público com antecedência. O tamanho dos protestos surpreendeu as autoridades. A presidente Dilma Rousseff cancelou uma viagem ao Japão e falou em rede nacional. Todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Com a pressão das ruas, a Prefeitura e o governo de São Paulo desistiram dos reajustes. A mesma medida foi tomada em outras cidades, como o Rio de Janeiro. A conquista dos 20 centavos foi conquistada através de manifestações que a gente organizou, mas foi uma conquista de toda a população. Segundo a ONG Artigo 19, em 2013 houve 696 protestos em todo o país. 15 deles reuniram mais de 50 mil pessoas. Foram 112 episódios de uso de armas não letais, como bombas de gás, e 10 casos de uso de armas de fogo. Oito pessoas morreram e 837 ficaram feridas nos confrontos. 2.600 foram detidos. Sempre que ocorra, em todos os casos, lesividade ou ilegalidade e que venha a atingir o patrimônio público, a moralidade da administração pública, o patrimônio cultural também e o meio ambiente. Para esses casos, a previsão legal, a previsão constitucional, ou previsão de natureza constitucional, permitindo que qualquer cidadão que tenha em exercício os seus direitos políticos, ou seja, que seja eleitor, possa, se quiser, promover uma ação pública. A luta pelo passe livre continuou. No ano passado, o movimento conquistou em São Paulo o direito à tarifa zero para estudantes da rede pública e beneficiários de programas de bolsas e financiamento estudantil. Melhorou? Melhorou. Mas ainda tem ônibus lotado e ainda tem passagem cara. Então a gente ainda vai continuar se mobilizando. Para participar de manifestações, é preciso seguir algumas regras. A principal delas é mostrar a cara. Fique por dentro. Em agosto de 2014, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sancionou um projeto de lei que proíbe o uso de máscaras durante manifestações. A intenção é impedir que grupos emmascarados usem o anonimato para destruir patrimônio público e privado durante protestos. Mas o texto está travado na Secretaria de Segurança Pública do Estado, esperando a regulamentação. A PAS se informou por meio de nota que a lei está em elaboração para melhor detalhamento. Mas a revista e identificação de manifestante durante os protestos já estão sendo feitas. No Rio de Janeiro, um projeto de lei sancionado pelo governador Sérgio Cabral em 2013 proíbe o uso de máscaras em manifestações em todo o Estado. Quem for preso com o rosto coberto num protesto deverá ser encaminhado a uma delegacia. E na Câmara dos Deputados, há um projeto de lei que torna crime o uso de máscaras e outros materiais para esconder o rosto em manifestações do país. Mas o texto está parado na Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado. É hora do nosso entrevistado da semana se manifestar. Para tratar de um tema que é tão caro, as sociedades democráticas, nós viemos até o escritório de um dos principais nomes da advocacia ligado à área de direitos humanos. E não é à toa que procuramos alguém da área de direitos humanos. O nosso entrevistado é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, a famosa Faculdade do Largo São Francisco. Foi secretário de Justiça e de Cidadania e também de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. E é presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, que é mantenedora da TV Cultura. Doutor Belisario dos Santos Júnior, por que, afinal, a voz das ruas é tão temida? A voz das ruas tem uma capacidade de balanço curiosa. Se ela for uma voz inaudível, o Congresso, o Executivo, às vezes o próprio Judiciário, segue as suas atividades normais. Se ela for muito alta, entendo o que eu vou falar, ela incomoda. E, incomodando, ela exige posições. E é clássica a resposta dos poderes. Eles respondem com leis, com medidas que até então estavam adormecidas. Doutor, o artigo 5º da Constituição trata do direito à manifestação e traz uma série de regras. Embora elevada a princípio constitucional, a existência dessas regras significa que esse não é um direito absoluto? Veja, aviso prévio não é autorização, como era no passado. É aviso. Avisar significa vou fazer, não é pedir autorização. A reunião pacífica, sem armas, é uma exigência universal. Não só a reunião sem armas, mas pacífica. Sem armas não significa, como dizem os tratadistas, não significa a polícia sair revistando todo mundo. Como o senhor interpreta essas exigências que a Constituição coloca no artigo 5º? Antigamente é para a autoridade avaliar se era possível fazer a manifestação. Agora não. É para a autoridade se posicionar. A autoridade é o Estado. Se você avisar ao CET, está bom. Se você avisar ao Departamento Estadual de Trânsito, está bom. Secretaria de Segurança Pública, está bom. Porque o Estado tem que reagir como Estado. Essa convivência entre os direitos deve existir. Quer dizer, o meu direito de transitar em paz e ir para um hospital deve convivir com o direito deles de se manifestar. Doutor Belisario, milhares de pessoas, para não dizer milhões, foram às ruas num passado não muito distante para que o Brasil hoje tivesse garantido o direito à livre manifestação. Eu pergunto ao senhor, que valor afinal tem esse direito, essa liberdade para uma sociedade que se pretende democrática? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo depois da liberdade de reunião, existe a liberdade de participação, que hoje em dia é vista, na realidade, como um dever. Ao dever das pessoas se manifestarem. As pessoas são impulsionadas para irem às ruas. E também porque a qualidade da nossa representação não é elevada. Os partidos políticos estão em baixa, dentro da credibilidade popular, por várias questões. E, portanto, não havendo interlocutor, o eleitor quer ir à rua para manifestar a opinião dele. Quer dizer, fazer dois milhões a favor de uma tese, ou não sei quantos milhões a favor de outra tese, é fundamental para ele. Ele se sente participando. Olá, meu nome é Leonardo. Eu queria saber se o Estado é obrigado a garantir transportes a participantes de manifestação? Não pode. O Estado não tem dinheiro para isso. Manifestação ou é um ato político, ou é um ato engajado num problema social, ou é um ato religioso, que é uma manifestação de fé. Então, essas manifestações, o Estado tem de cuidar para que a ordem seja mantida. O Estado não pode financiar quem quer que seja, em qualquer outro setor. Você vai ver depois do intervalo como a lei trata a greve de fome, protesto considerado um direito humanitário, mas que provoca discussão ética. O Ordem do Dia está de volta com o tema Direito à Manifestação. Vamos ouvir agora a palavra do presidente da sessão paulista da OAB, Marcos da Costa. A Ordem dos Advogados do Brasil cumpriu mais uma vez o papel histórico de defender o Estado Democrático de Direito. Fez isso de modo apartidário ao respeitar o direito de livre manifestação dos cidadãos frente ao cenário conturbado e nebuloso que o país atravessa. A OAB, por tradição e por determinação legal, tem no Brasil duas missões distintas e que se complementam, como evidencia o binômio quebrantável Advocacia e Cidadania, o Estatuto da Advocacia, Lei Federal nº 8.906, de 1994, determina competir à OAB a seleção, a disciplina e a proteção da advocacia, mas também a defesa da Constituição do Brasil e das leis, dos direitos humanos, da rápida administração da justiça. E aí se encontra a força social da nossa instituição, a de maior credibilidade da sociedade civil desse país e, por meio dela, a de nossa profissão. A Seccional São Paulo, respondendo em favor da sociedade e da advocacia, não se limita a ser mera espectadora nessas situações. Para os atos marcados, tantos favoráveis como para os contrários ao atual governo, esteve vigilante, mobilizando advogados plantonistas em defesa das prerrogativas profissionais dos advogados que atuam na proteção dos direitos dos manifestantes. A Ordem Paulista nasceu sobre o signo da defesa das liberdades. Criada em 1932, teve seus líderes participando no mesmo ano da Revolução Constitucionalista. Assim o fez por toda a sua existência, respeitando a sua trajetória. A OAB está, como sempre fez e fará, zelando pela saúde da cidadania e da democracia de nosso país. Meu nome é Heloísa e eu gostaria de saber se toda manifestação precisa ser avisada ao poder público antes de acontecer? Toda manifestação tem que ser avisada ao poder público. Se você sabe antes que naquela rua, por onde você passa, vai ter uma manifestação e as autoridades avisam que o trânsito vai estar impedido, se faz outro caminho. Assim o trabalhador, assim o povo em geral, que tem compromissos diários com a vida, com a sobrevivência. No nosso Espaço 10, recomendamos dois filmes sobre greve de fome, uma forma de protesto que exige muita reflexão. É algo que mexe com a ética e causa debates em torno do direito de morrer. Uma greve de fome iniciada por presos políticos na prisão de Mays, em Belfast, na Irlanda do Norte, guia o roteiro do filme Hunger, de Steve McQueen. A história contada é baseada em fatos reais. Ela ocorreu em 1981. Os prisioneiros faziam parte do IRA, o exército republicano irlandês. Na telona, McQueen lança um questionamento sobre as noções de mártir e de herói. E até hoje, em Belfast, há murais, há registros dessa greve de fome que levou oito ou nove dirigentes do IRA ou do Sinfai à morte. Hunger foi lançado em 2008 e premiado em vários festivais, entre eles o de Cannes. Michael Fassbender interpreta Bob Sands, o preso que inicia o movimento justamente com a intenção de ser visto como um prisioneiro político, não como um preso comum. Geralmente, as greves de fome ocorrem dentro de presídios políticos. O também premiado Krulik, O Caminho para o Além, é outro filme que aborda esse tipo de manifestação dentro dos presídios. A linguagem, porém, é outra. É uma animação que utiliza diferentes técnicas, como colagem e recorte. O filme é um documentário que conta a história de Klaudio Krulik, um jovem romeno que morreu aos 33 anos numa prisão polonesa durante uma greve de fome. Causa um grande embaraço na sociedade internacional para os governantes de um país que tem, entre seus presos, e todo o país tem prisões, um preso político. É uma denúncia muito grande e muito poderosa. O Ordem do Dia está terminando. Voltamos na semana que vem sempre com um tema diferente. Ordem do Dia é um programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Tchau. Sessão São Paulo.